Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu vou mostrar pra vocês alguns DVDs que já estão disponíveis online pra vocês. Esse aqui, então, é o DVD de Combinando Cores. O que você aprende nele? A montar o seu disco cromático, como você olhar o que combina com o que. Ele auxilia muito você na hora da pintura. Às vezes você fica com dúvida, que cor combina com essa, que cor combina com aquela. Ele é pra isso. Aí você vai montar o seu disco cromático e vai montar também os moldes, como olhar o que combina com o que. Então, esse está disponível. Esse DVD dos pássaros também está disponível pra você online. Então, vem esse pássaro e vem esse pássaro, tá? Que você pode estar adquirindo também. Esse aqui não tem um projeto, ele é somente pra técnicas. Então, você vai aprender o que é crescente, o que é flutuação oval, o que é pivô, o que é tornado. Tudo que você precisa pra aprender a pintar um estilo life, que é uma pintura mais realista. Mas ele serve pra todas as outras técnicas. E aí, junto, você vai ter essa lâmina de exercícios. Onde você vai aprender direitinho como fazer o seu trabalho. Tem esse aqui, que é um projeto de temperos. O nome dele é temperos. E aí, você vai ter o vidro, a transparência, o alho, a cebola. Também é muito legal, ó. Pra fazer trabalhos pra cozinha. Aqui, ó. Eu vou... Ó. Tem salsinha. Esse aqui também... Você pode ter. Esse aqui, que é um sucesso, é o DVD de ágatas, que também está online. Você aprende todas essas ágatas que você tá vendo aqui. Inclusive, essas com flores de lavandas. Ágatas de todas as cores. E também um armário que você pode tá pintando. Certinho? Aqui tem umas ágatas pra você ter noção de como são as ágatas. Tem esse DVD, que são memórias. Onde você aprende a fazer rendas. Tá? Que é uma lese. Transparência do óculos. Você aprende a trabalhar com aqueles pincéis modeladores. Que é uma borrachinha na ponta. Então, você aprende também a pintar laços. É bem legal também pra presentear. Tá aqui o trabalho dele. Eu fiz uma caixa. A parte de baixo tá guardada. E tem esse DVD que é bem legal, chamado Anotações. Ele é bem masculino. Então, dá pra você aprender várias coisas. Fazer pra presentear também. Você aprende um outro tipo de óculos. Você aprende a pintar livros. Opa! Usar a caneta Finiliner. Que é uma caneta que é pra escrever. Ela é com tinta. Tá? Ela é bem diferente. Então, você aprende todos esses objetos que você tá vendo aqui. Aqui também tem um relógio. Deixa eu virar atrás. Ó. Aqui um relógio. Uma caneta. Tinteiro. Então, aprende várias coisas também. E aqui tá esse projeto. É esse o projeto que você recebe. Já recebe o risco, as cores, tudo certinho. Tá? Então, eu vim mostrar pra vocês que você já tem disponível online os DVDs se você ainda não adquiriu. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. E até a próxima. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. E aí